Queridos amigos e irmãos, estamos nestes dias refletindo sobre a necessidade desta conversão pastoral para que nossas paróquias sejam comunidade de comunidades. E o ponto de referência nosso é Jesus. Olhando a sua prática de vida, a sua maneira de viver, nós descobrimos quais são os elementos que não podem faltar na vida da comunidade. Vamos iniciar lá com o batismo de Jesus. Ele foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. É desta forma que começa a sua vida pública. E no momento de ser batizado, é revelada a sua missão de ser o servo enviado de Deus. Tu és o meu Filho amado, em Ti está o meu agrado. A partir daquele momento, Jesus passou a se identificar com a missão do servo de Deus anunciado por Isaías. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Depois do batismo, Jesus passou 40 dias no deserto, fortalecendo-se na sua missão como servo de Deus e Filho do Homem, que resgata o seu povo. Tentado por Satanás para seguir por outros caminhos, Jesus recusou a missão de ser o Messias glorioso e permaneceu fiel à missão de servo anunciado por Isaías. Jesus iniciou sua missão anunciando a boa nova de Deus. A certeza da presença do Espírito de Deus em sua vida dava-lhe a consciência clara de ser chamado para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Jesus revela-se como o Messias que realiza as esperanças dos pobres fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos, libertando os prisioneiros, abrindo os olhos dos cegos, endireitando os curvados, acolhendo os justos e os pecadores, protegendo os estrangeiros, sustentando o órfano e a viúva. Por ter sido fiel a essa missão recebida do Pai, Jesus era amado pelos pobres, mas perseguido e caluniado pelos poderosos que por fim decidiram matá-lo. E Jesus traz a novidade do reino. A pregação de Jesus atraía muita gente. Ao seu redor começou a nascer uma pequena comunidade. Ele convidou os discípulos e constituiu os doze apóstolos para anunciarem o reino de Deus. Isso significou uma nova proposta de vida que traduziria os valores do reino em que todos são irmãos e irmãs. Ninguém deve aceitar o título de mestre, nem de pai, nem de guia, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Nesta comunidade há igualdade entre homem e mulher. Jesus muda o relacionamento homem-mulher, pois tira o privilégio do homem em relação à mulher. As mulheres seguem Jesus desde a Galileia. A samaritana revelou ser ele o Messias. A Madalena apareceu por primeiro depois de ressuscitado e a enviou para anunciar a boa nova aos apóstolos. Nesta nova família de Jesus existe a partilha dos bens. É um novo estilo de vida que Jesus propõe. Na nova comunidade dos discípulos, ninguém tinha nada de próprio. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas havia uma caixa comum que era partilhada também com os pobres. Nas viagens, o discípulo devia confiar no povo que o acolhesse e dependeria da partilha que receberia. Nesta família de Jesus, nesta nova comunidade, relacionam-se como amigos e não como empregados. A comunhão deveria chegar ao ponto de não haver mais segredo entre eles. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Nesta comunidade, nesta família de Jesus, o poder é exercido como serviço. Os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo e o que manda como quem está servindo. Quem quiser ser o primeiro de Jesus entre vós, seja o escravo de todos. E ele, Jesus, deu o exemplo. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Nesta família de Jesus, nesta comunidade nova, é dado o poder de perdoar e reconciliar. Esse poder foi dado a Pedro, aos apóstolos e às comunidades. O perdão de Deus passa pela comunidade, que é o lugar de perdão e de reconciliação e não de mútua condenação. Nesta família de Jesus, nesta nova comunidade, se faz a oração em comum. Eles iam juntos em Romaria, o templo, rezavam antes das refeições e frequentavam as sinagogas. Em grupos menores, Jesus se retirava com eles para rezar. Nesta família de Jesus, nesta nova comunidade, se vive a alegria. E Jesus dizia aos discípulos, Ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Seus olhos veem a realização da promessa. O reino é de vocês. É a alegria que convive com a dor e a perseguição. Ninguém consegue roubá-la. O reino de Deus anunciado por Jesus é a expressão do amor do Pai. É o dom de Deus que precisa ser acolhido pela humanidade. Tal acolhida supõe novas relações entre as pessoas na comunidade e na sociedade. Por isso, Jesus propõe um novo estilo de vida comunitária. A alegria da renovação comunitária se espalhou pela Galileia e atraiu muita gente. Jesus chamou outros 72 discípulos e os enviou dois a dois em missão aos povoados da Galileia. Deu quatro recomendações para a vida comunitária. Em primeiro lugar, a hospitalidade. O missionário confia que será acolhido pelo povo. Sua atitude deve provocar o gesto comunitário da hospitalidade. Os discípulos e as discípulas não devem levar nada, nem sequer duas túnicas. A única coisa que podem levar é a paz. A partilha é outra marca. Não andar de casa em casa, mas ficar hospedados na primeira casa em que forem acolhidos, isto é, são chamados a conviver de maneira estável como membros da comunidade e, em troca, receberão o sustento porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Afinal, eles devem se integrar na vida e no trabalho da comunidade local e confiar na partilha. Outra característica é a comunhão de mesa. Não levar sua própria comida, mas comer o que o povo lhes oferece. Outros missionários iam prevenidos, levavam sacola, dinheiro para cuidar da sua própria comida, pois não confiavam na comida do povo, que nem sempre era ritualmente pura. Para os discípulos de Jesus, o valor comunitário da convivência fraterna prevalece sobre a observância de normas rituais. Isso supõe aceitar a comunhão de mesa. Enfim, acolhida aos excluídos. Como tarefa especial, os discípulos curam os doentes, libertam os possessos, purificam os leprosos. Isto é, cuidam dos excluídos e os acolhem, refazem assim a vida de comunidade. Essas eram as recomendações que deveriam sustentar a vida comunitária. Caso fossem atendidas, os discípulos poderiam proclamar o reino chegou. O reino implica uma nova maneira de viver e conviver nascida da boa nova que Jesus anunciou. É lembrando estas atitudes próprias de Jesus a constituir a nova comunidade que nós começamos a imaginar como deve ser a nova paróquia comunidade de comunidades. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.